eu achei que ia ser um raio de rápido e fácil ele tomei na tarraqueta que tomei eu ver igual de ver igual de mesmo a subiu torto ai buguei na escada eu escadinha maldita buguei nela e fiquei assim ó agora diz pra mim pra que que servem essas merda né cara desses muros carlos se você tiver no modo teatro não aparece sai do modo teatro e vai estar em cima o ruim tá pousar aqui de ele nem o cara vem aqui tem que ser tem que ser boleia cara da mãe ele fez frame daquele primezinho chato que não dá dano nas duas e aí 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 aqui a senha... 6666. Fazer mais um codilock. Vou levar esses baús, cara. Bonito essa isquinha aqui, ó. Botar a minha caminha agora. Tá ligado que se chegar a counter aqui, eu não subo mais esse L. Ai, meu... Vai ter loot. Jogar do solo ainda, se traga. Só pra quebrar os dois mais ou menos, vai dar. Não, não. Não, não. Nós temos que ir pra esquerda. Pra direita, sobe. Uau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah tá, no Rust não tem isso, no Rust não tem isso. Dependente se tá com arma na mão, sem arma na mão. É a mesma porcaria, vai andar... Ô cara, vai andar igual. Tchau, tchau. 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 Se tiver mais uma porta de garagem, vamos estender a live, tá? Tchau, tchau, tchau. Putz, não vamos conseguir pegar o armário, não vai dar pra pegar o armário dessa base. Ah, não tem como. Ah, não trouxe. Ah, não trouxe o meu metal. pra que comprar skin, pra que comprar skin? Sempre digo dez vezes. Pra que comprar skin? Uma pena a gente não saber o que loot tem ali no armário. O melhor loot está nele. Ele alergamos. Conseguimos a gasolina que precisava. Ele é o Very God. Very God mesmo. Vamos botar tudo aqui. O loot que veio dessa base. Pra nós ver depois no final. Vou deixar até a Bolt aqui agora. Não interessa mais levar a Bolt pra lá não. Nunca faço certinho. Ou fica muito ou fica pouco. 70 metal de alta. Painel solar. Baterias. Dá pra fazer mais sentry gun. A Jack do Free Loot. Não vara pra outro lado da parede. Vara pra mim. Vara pra mim é porra. Muita roupa. Muita roupa. Tomps com skin. Nossa. Placa então é mato. O cara já estava se preparando pra fazer peido de véia. Ele já estava com o Satchel tudo pronto. O maluco estava se preparando já pra raidar. Ele já estava se preparando pra raidar, cara. Nós não era. Porque aquilo dali ele não faz nem cosca no muro, né? Na nossa base ele não vinha. Desse daqui já vamos levar isso. Painel solar urgentemente. Pólvora. Mais metal de alta. Peido de véia pronto. Esse aqui é tranqueira. Armas. Todas já levar nessa viagem. Principalmente munição que não temos. Mais uma viagem completa. Ih, delícia fazer viagem de loot. Agora é perigo. Ah, subiu torto. Ah, tem alguma coisa mais urgente pra nós levar? Já vi que estou com fome. Pena que não é dupla, cara. Pena que não é dupla. Tem mais uma viagem de loot bom. Pena que não é dupla, cara. Tchau.